Ou a comida de ti-ti-ti? É você, Satanás? Ah, é tu? Seu pé louco de urubu! Minha pata tá enquechada, me ajuda! Oxe, tu que se vire! Eu tô brincando! Pode vazar! Vai-te embora, carniça! Tá moco, filho de rapariga! É o quê? Quem que é, rapariga? Eita peste! Volta aqui se for macho! Acaba de pé! Virado! Tão olhando o quê, peruas? Vão procurar o que fazer, urubuas? Ai, Luquinha! Eu tô falecendo! Eu vou pegar o caixão! Ai, eu fui cutucar as peruas! Ih, elas me picou! Tu vai morrer agora? Olha como ele quer comorrar logo pra ficar com meu celular! Eu tô batendo as botas! Ai, morri! Eu também quero sofrer de alguém! Ei, capa de pé! Vem aqui! Tu se cagou de medo! Eu não caguei! Eu só me ingeri! Seu vinhado! Cabruco! Vai pra lá, cadê? Adoro uva! Delícia! Uma cascavel! Uma jararaca! Ai, minha corrusta! Gostoso! Ai, eu vou comer tudinho! Eu vou comer ali primeiro! Eu vou comer os dois! Oxe! Cadê ele? Ei, vem aqui, pivete! Tô sentindo de longe cheiro de couro! Toma fordida! Ai, vem se ela tem da fecha! Eu vou desmagar agora! Vou te enrolar! Vou quebrar seu osso! Toma a cabeçada! Ai, eu só vou embora porque vai chover! Ei, vem! Tá comendo o quê? Eu tô comendo esse bagulho! Hum, o que é isso? Hum, hum! Parece bosta seca! Uma gíria, Rafa! Eu tô ficando louco! Que babuha é isso? Eu tô ficando louco! Eu tô ficando louco! Eu tô ficando louco! Por isso que eu falo, não use drogas, crianças! E nem se apaixona, os sintomas são os mesmos! Ei! Tu deixou like? Deixei não! Deixa o like agora! 70 mil!